Em especial professora Marilene, eu sou Sara Sofia, aluno do conservatório Renato Bradesco e hoje eu vim aqui para fazer aula de produção corporal. A CIDADE NO BRASIL Chegamos ao fim. E é isso pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e deixar o like se vocês gostarem. Beijo, até a próxima.